O quanto mais eu esperava ela chegava aí Ela dizia que me amava e ficava do meu lado Eu me sentia um pouco amado nesse mundo desencontrado Acelerado, que ninguém vê nada de bem nele, mas viver nele Eu tô aqui, te esperando aqui até o amanhecer Deixando anoitecer pro mundo perceber que um dia tu vai ver o que eu sentia O que eu não dizia pra ninguém, só pra quem me queria Só pra você, só pra você, que eu dizia tudo Só pra tu que eu daria a lua e o mundo O coração do vagabundo, que pedaço mais que eu Olha o caso do viver na cama dela e ela viver na minha Comigo ela nunca vai tá sozinha, comigo ela nunca vai tá sozinha Tratava ela igual cinderela, transformei pra Edabar e Marte Vela E ela disse que gostou, ela disse que sempre me amou Mas no fundo me deixou aqui assim Ela me deixou aqui assim, só pra você, só pra você Ela me deixou aqui assim bebê, só pra você, só pra você Ela disse que me amou, mas no fundo é ilusão carente No fundo não passou de um beijo, um sentido alterado e consistente Não passou de lembranças da minha mente Ela disse que me amou, mas no fundo é ilusão carente No fundo não passou de um beijo alterado e um sentido inconsistente Não passou de lembranças da minha mente Você disse que me amou e não quer mais me ver Me explica como faz, eu quero te ter Você disse amor, eu lembro bem Vai dizer que não é bom, só nos dois e ninguém Sei que tu me quer e não adianta mentir Pra ser eu e você, tu tem que admitir Você disse amor e quer fingir Então vem amor, eu tô aqui Ela disse que me amou, mas no fundo é ilusão carente No fundo não passou de um beijo, um sentido alterado e consistente Não passou de lembranças da minha mente Ela disse que me amou, mas no fundo é ilusão carente No fundo não passou de um beijo alterado e um sentido inconsistente Não passou de lembranças da minha mente Não passou de lembranças da minha mente